A música Meu Pequeno Cachoeiro Eu sempre achei que fosse mais uma das dezenas de composições de sucesso da dupla Roberto e Erasmo Carlos Afinal de contas, a letra é quase que uma biografia do Roberto Carlos E tantas outras passagens da música que praticamente são uma biografia do Roberto Carlos Então nada mais justo que isso tivesse sido feito e criado por ele Só que não Por incrível que pareça, essa música é obra de um poeta e compositor também de Cachoeiro de Itapemirim chamado Raul Sampaio O Raul tinha uns 12 anos a mais que o Roberto Carlos e também foi pro Rio de Janeiro tentar a vida como compositor e se deu muito bem Ao longo da sua carreira, alguns dizem que ele compôs 200, outros que compôs 400 músicas algumas muito famosas e que foram gravadas por artistas muito importantes da época Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Toquinho e Vinícius de Moraes, João Bosco, Elza Soares Dentre várias músicas importantes e famosas que o Raul Sampaio compôs está A Carta, que foi gravada e fez muito sucesso com o Erasmo Carlos sempre depois foi gravada pelo Renato Russo, até por Menotti Fabiano Enfim, é uma música que está sempre aí e que mostra mais uma vez essa veia de sucesso do Raul Sampaio Enfim, tem uma infinidade de artistas importantes que gravaram músicas do Raul Sampaio Só que a mais importante, que sempre foi a mais conhecida é a música em homenagem a Cachoeira de Itapemirim, a sua cidade natal Essa música ficou tão importante e tão famosa na cidade que em 1964 a prefeitura resolveu fazer uma lei dizendo que aquela música era o hino oficial da cidade E assim ficou até hoje Aqui é a assinatura da lei que transforma o meu pequeno cachoeiro em hino oficial O Raul Sampaio sempre pedia para o Roberto Carlos gravar essa música desde a época da Jovem Guarda E o Roberto sempre ficava muito receoso porque ele achava que ele próprio tinha que fazer uma letra para uma música sobre Cachoeira de Itapemirim Afinal, ele era também um morador ilustre de lá e queria ele mesmo fazer a sua composição Eu não sou um artista nato, eu sou um compositor de música Um poeta, um cara que gosta de fazer música, fazer verso Passou o ano de 67, de 68, de 69 e nada do Roberto Carlos gravar a música do Raul Sampaio Até que depois de muita insistência e de outras pessoas próximas ao Roberto dizerem para ele Olha meu, essa música é bacana, você vai estourar um pouco mais do que você já está estourado com essa música, por que você não grava? E finalmente o Roberto Carlos foi convencido a gravá-la e colocar no álbum de 1970 Eu não tive propósito de me esconder aqui e ali para poder ganhar dinheiro como cantor de música Não foi assim, não é da minha natureza Só que aí, antes de gravar, surgiu uma questão quase que insolúvel O Roberto Carlos achava que uma letra, uma parte da letra da música era muito confusa e complicada que dizia assim O meu bom genipapeiro bem no centro do terreiro dando sombra no quintal Ou seja, o Raul Sampaio tinha um pé de genipapo no quintal dele por isso ele compôs a música E o Roberto Carlos se recusava a cantar genipapeiro Ao mesmo tempo, o Raul Sampaio bateu em pé e falou Não, a letra é minha É uma homenagem à minha cidade à minha história Eu não vou tirar o genipapeiro Eu não fazia músico para os outros, não Eu fazia na minha vida Foi ajeitado, foi um ajeitado Mas não, mas é exclusivo É ligado à minha vida E aí ficou esse imbroglio Roberto Carlos não gravava sem tirar o genipapeiro E o Raul Sampaio insistindo que não iria trocar a letra da música E isso se estendeu por um bom tempo Pois é, a dificuldade era Houve muita luta danada O maestro já tinha feito o arranjo A orquestra já tinha gravado a base Faltava só o Roberto Carlos colocar a voz Mas com o genipapeiro, nada feito Um dos diretores da gravadora CBS Foi falar particularmente com o Raul Sampaio E deu um toque para ele Deixa de ser otário, Raul Muda isso aí logo, senão o homem desiste de gravar a sua música A mulher do Raul Sampaio pedia para que ele gravasse a música O editor da música, Vicente Mangione Implorava para ele Pelo amor de Deus, Raul Muda esse trecho aí É tão fácil para você fazer a mudança Essa gravação vai dar muito dinheiro para a gente Ligaram para o Evandro Ribeiro Que era o diretor da gravadora CBS E quiseram confirmar se realmente a música não ia entrar no disco E ele confirmou Com o genipapeiro, Roberto Carlos não grava essa música Apertei, apertei Várias pessoas apertaram, ajudaram e tal Demorou um pouquinho, mas acabou conseguindo gravar E depois de muita luta, de muito convencimento O Raul Sampaio teve que dar o braço a torcer E finalmente cortou o pé de genipapo do seu jardim Plantando em seu lugar um flamboyant Seja lá o que isso for No final da história, Roberto Carlos gravou a música Meu Pequeno Cachoeiro Transformou aquele sucesso municipal num sucesso quase que universal Porque todo mundo passou a conhecer a música E tempos depois O próprio Roberto Carlos foi fazer um show Na cidade de Cachoeira de Itapemirim Sua cidade natal E lá, ao apresentar essa música Ele fez questão de agradecer ao seu autor Que é o Raul Sampaio Eu quero cantar essa música Não em homenagem a só vocês Mas principalmente em homenagem a quem a fez Meu amigo Raul Sampaio O Raul Sampaio conta que na hora da apresentação O Roberto Carlos chorava tanto Que ele não conseguia nem cantar O mais importante é que realmente ele chorou muito Chorar daquele tipo de lágrima difícil de conter Convulsa, que chegava a pingar Era como se fosse um... Ficou pingando assim Como se tivesse aberto uma torneira Ele chorou muito E isso aí é uma coisa que a gente fica satisfeito De saber que ele teve essa emoção Bom, o autor de Meu Pequeno Cachoeiro Raul Sampaio Viria a falecer muito tempo depois Aos 92 anos de idade E razoavelmente famoso Não só por ter criado Meu Pequeno Cachoeiro Mas por ter composto quase 400 outras músicas Que povoam a história da música brasileira Se a cidade de Cachoeiro Tabirim Conhecesse o que eu fiz na música popular brasileira Seria realmente uma coisa que me gratificaria Ficaria satisfeito porque estimula os outros Ai que saudade dessas terras entre as serras Doce terra onde eu nasci O que eu fiz na músicahake E dá para você Obrigado.